Tudo bom, pessoal? Hoje eu tava vendo esse vídeo da Band News, eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês, dizendo que a gasolina no Brasil vai subir de novo. E o que aconteceu? Quem me segue no Instagram sabe que ontem eu fiz uma postagem nos stories do Instagram mostrando que o preço da gasolina caiu aqui nos Estados Unidos. Eu pagava no galão, 3.8 litros mais ou menos, eu pagava 5 dólares, há muito tempo atrás eu pagava 2,99 na premium, né? Aí foi subindo, 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 chegou a 5 dólares e 10 centavos por galão. Ontem eu fui abastecer e estava a 4 dólares e 90 centavos por galão. Então quer dizer, nós tivemos aí um decréscimo nos últimos dias que nós conseguimos efetivamente sentir isso e ver isso na bomba. E aí eu vejo hoje essa notícia da Band, onde ontem a Petrobras autorizou subir o valor do combustível no Brasil. E infelizmente no Brasil a gente não vê a mesma coisa que a gente vê em outros países, principalmente Estados Unidos. Muitos países da Europa seguem na mesma linha, ou seja, subiu o preço do barril do petróleo, o combustível sobe junto, baixou, ele vai baixar junto. Infelizmente a gente não vê isso no Brasil, né? Nós tínhamos aí essas reuniões da Petrobras onde todos nós estávamos esperando que fosse realmente ter aí um impacto positivo, principalmente nessa nova legislação que foi aprovada aí do ICMS. Ser aprovada não quer dizer que vai ser implantada no Brasil ainda, né? Então vamos esperar a definição do que realmente vai acontecer com relação a essa nova regulamentação da redução do ICMS. não acho que a gente vai sentir qualquer tipo de impacto, infelizmente, porque a gente vê essa máfia dos petróleos, dos postos de combustível aí. Nem sempre os donos de postos de combustíveis estão propensos a repassar esses valores para o consumidor final. Quando você chega num preço da refinaria, vocês vão ver que ele explica bem aqui no vídeo, o fato da Petrobras aumentar para a refinaria não quer dizer que ela necessariamente precise repassar isso para o posto de combustível. Mas o posto de combustível, automaticamente, mesmo antes de pagar para a refinaria, ele já faz o reajuste no preço em que ele vai comprar ainda, porque aquele estoque que já está com ele, ele já pagou um preço menor, né? Mas ele já vende aquele estoque que ele pagou um preço menor pelo preço maior, que vai ser o preço do próximo combustível que ele vai comprar. Para mim não faz muito sentido isso, mas a gente sabe que no Brasil o consumidor acaba pagando sempre essa conta, é sempre repassado, não existe essa história de ah, hoje eu estou dando um benefício, hoje eu estou dando um pão de centeio para você. Não, você pagou por esse pão de centeio no valor já embutido no combustível que você teve que encher. E aí a gente vê uma série de outras coisas sendo impactadas, porque subiu o combustível, subiu o preço de transporte, o caminhoneiro vai pagar mais caro, vai cobrar mais caro no frete, muitas vezes ele não tem nem como cobrar mais caro no frete, ele acaba absorvendo isso, reduzindo para menores valores a margem dele, o que é um grande absurdo em se tratando de uma empresa como a Petrobras, né? Que a Petrobras, que todos falam, não, é uma empresa pública, é patrimônio público. É uma grande enganação essa história de que a Petrobras é uma empresa pública. Ela é gerida como uma empresa privada, e ela paga sem dividendos aos investidores. Mas o Brasil, que foi quem construiu a Petrobras, a Petrobras foi criada com patrimônio público, com dinheiro público, foi desenvolvida com dinheiro público, ela só existe por causa do dinheiro público. Nós, brasileiros, não vemos o benefício disso. Então é um grande absurdo na minha concepção, eu acho uma insanidade a forma com que a Petrobras é gerida, por isso que permitiu aí grandes desvios de bilhões de reais num governo anterior, e todos nós sabemos muito bem disso, essa história de corrupção que é sustentada, foi sustentada pela Petrobras, é uma grande insanidade que nós nunca mais vamos ver esse dinheiro, e a gente paga todos os dias para sustentar esses vagabundos que sugam, que são parasitas do nosso sistema. Então deixa aqui embaixo na descrição do vídeo o que você acha disso, o que você tem sentido desse aumento no Brasil, né? Se você lembra de alguma vez que o preço da gasolina caiu no Brasil, anote aqui, eu lembro uma única vez, tá? Eu tenho 47 anos e eu lembro uma única vez de ter visto realmente o valor da gasolina baixar há muito tempo atrás. Não acho que a gente deva sentir qualquer tipo de benefício nisso, não sei se enquanto a Petrobras não for um monopólio, né, a gente vai ter qualquer tipo de concorrência ou vai sentir qualquer coisa nesse sentido. E isso impacta em muitas outras áreas, né, porque quanto mais você cobra caro num custo de combustível, mais você atrasa o desenvolvimento do país. Você vê o Brasil cada vez mais vendendo carro popular e carro que em outros países, como Corolla, por exemplo, como o próprio Cruze, que é usado no Brasil como carro executivo, né, de diretor de empresa, ou carro bom de elite, né, a gente vê nos outros países sendo carros de classe baixa mesmo, porque são carros que são de classe baixa, mas no Brasil acabam sendo vendidos lá em cima até por causa dos impostos, e quanto menor o motor, melhor porque economiza menos, porém, menor também é o rendimento desse carro e o desenvolvimento desse carro. Pensem nisso aí, deixem a sua opinião aqui embaixo. Grande abraço, fiquem com Deus.